Aqui, aqui no pedreiro, bambuzão, aqui, dizem que, acho que é Lucas 12,16, dizem que a herdade de um homem rico, ela tinha produzido com abundância e ele arrasou a mente se dizendo que faria e não tem onde recolher os meus frutos, edificar os meus celeiros e construiria outros maiores, eu diria a minha alma, tem-se deposto muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, mas Deus lhe diz, louco, esta noite, te pedirão a tua alma e o que você tem preparado e para quem será. Assim, aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus, eu sei que nesse exato momento, algumas pessoas estão se embriagando com o vinho em que há contenda, mas nós estamos aqui, nos enchendo da presença de Deus, estamos aqui buscando, se santificando, se purificando, eu quero dizer o seguinte, o maior tesouro que você tem, é você saber que se Jesus sair hoje, você vai estar com ele na eternidade, seu carro vai ficar, sua casa vai ficar e você vai se encontrar, olha conosco pelo whatsapp 011 9534396, Deus abençoe. ali o nosso amigo, ali ó, nosso amigo ali que está ali, está aqui, está aqui, quem que está aqui conosco, olha o homem de Deus aqui, será que está aqui conosco aqui ó, quem é esse, olha aqui ó, nosso amigo aqui, Antônio, ô Antônio aqui, deixa uma palavra aí Antônio, breve. Agradeço muito a Deus aí, mais esse dia, essa noite que Ele está nos concedendo, essa oportunidade que nós estamos aqui no Monte Bambuzal, para engrandecer, para glorificar o nome santo dEle, somente Ele é santo, estamos aqui para poder falar do amor dEle, enquanto um se diverte, outros caem, e depois volta para a casa do Senhor a quebrantado, e depois quer questionar a Deus, sem a direção dEle, dizendo que tudo é culpa do Senhor, mas simplesmente a gente tem que auto-examinar, antes de tocar nas coisas do Senhor, porque as coisas do Senhor ela é santa, como o Senhor diz, quem é santo, santifique mais, quem é santo, se surge mais, que a gente venha ficar na posição, que a gente venha fechar as brechas, que a gente não venha da legalidade, para o inimigo trabalhar na nossa vida, que a gente venha descer a casa do olheiro, porque naquele único dia que o Senhor irá de voltar, muitos vão ficar, sabe por quê? Porque está cocheando em dois pensamentos, mas é tempo de colocar a casa em ordem, porque o Senhor nos ensina, um orar um pelo outro, mas eu não posso carregar a cruz do meu irmão, mas simplesmente a gente intercede, porque é isso que o Senhor nos ensina, um orar um pelo outro, ó com o bom e com o suave é que os irmãos vivam em união, assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, querido? Templo Apostólico para as nações, pare conosco pelo WhatsApp 011 953 43 9692. Oh, aleluia!